Não, vamos.. Não vai, vai, vai. Seu nome, seu. Seu nome, seu. Seu nome, seu. Vai, você é o filho do papai, vai lá colar. É importante a participação da criança. Não sei. Tá. Tente? Segue. Segue. Vai, vai pra cá. É, vai, ela quer que está bem certinho aqui. Ela tá comendo. Vai, vamos entrar aqui. Pode. Aqui, ó. Tá, vai, vai pra cá. Tá, vai pra cá. Eita, mas se... O fórum sangue, digite seu nome, digite seu e-mail, digite seu e-mail, vamos lá, responda a pergunta, Ah, o limento mais presente para eles, o estado de São Paulo é uma das maiores obras de transposição de obras para o abastecimento público do patônia, conhecido como sistema, para ele, esse conjunto de obras é responsável para a vida, e esse é um assunto, mas o que é um mundo que está acontecendo?